Dança Olhe para um lado, olhe para o outro, preparem o que é, não me dançar, vai começar Olhe para um lado, olhe para o outro, preparem o que é, não me dançar, vai começar Ei! Já está! Já está! É de caídez, você tem que ficar com o conhecimento